Antes de ver o vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreva. Vamos pro vídeo! Ai, o tchão tá demorando. Eu tô doida pra tomar banho de piscina com ele e namorar na piscina. E ele tá demorando. É água do caipira. Ai, eu não sei porque que a mamãe não gosta que eu namore com ele. Só porque ele é caipira. Mas esses caipira que são bons de namorar. Vou já ver se ele já chega. Eita! Opa! Chegou, meu caipira! É aqui. Ah, tá ali, ela ali. Vem pra cá, tchão. Eu tô indo aqui. E aí? Ai, tchão, por que tu trouxe essas pingadas? Tá doido aqui a cidade. Isso aqui é pra me proteger na rua aí. Vai ter os bandidos, sabe como é, né? Ei, tchão, aqui não é interior não, tchão. Não precisa disso, não. Ah, não? Olha aí, ó. Não, tchão, guarda isso. Tchão, você não vai entrar pra tomar banho comigo, não? Claro que eu vou. Eu trouxe minha roupa aí de banho. Ah, tchão, então vai lá trocar. Cadê a vela da tua mãe? Ah, a mamãe tá fazendo umas coisinhas aí pra gente comer. Então eu vou me trocar lá e já volto, tá bom? Vai, vai. Eita, como eu tô pronto aqui, ó, Karina. Olha como eu tô bonito. Nossa, que coisa feia. Que roupa é essa, tchão? Meu short é do Bob de Sport aqui. Roda uma banha que eu sou campeão em natação. Ai, tchão, ajeita essa roupa aí que se desse jeito aí e não rola nada não. É esse que eu tô tomando banho? Ah, então vem, tchão. Vem com esse short mesmo, vem. Eita, Karina, Marcarina. Boa, velho, caro. Vamos namorar aqui? Calma, tchão. Vamos aproveitar. Aproveitar é que a tua mãe não tá aqui, velho. Se namorar. Ai, tchão, bom dia. Menino, já me merendar. Já vou, mãe. Ai, tchão, a mamãe tá chamando pra merendar, bora. Não sei o que essa menina vê nesse caipira velho feio. Bora lá que ela tá chamando, ela vai me brigar, vai, tchão. Ah, essa véia doida. Respeita a minha mãe, tchão. Já vou, mãe. Eita, olha aqui o salgado que bom demais, menino. Ai, tchão, o salgado da minha mãe é o melhor que tem, você vai ver. É bom demais, tá doido? Eita, da coxinha gostosa, hein? Bem que tu falou, carinho. Falei? E aí, caipira, gostou da minha coxinha? Ô, minha sogra, essa tua coxinha de bacalhau tá uma delícia, ó. Bacalhau, isso é de frango, rapaz. Vai lavar essa tua mãe e tu começa a comer, safado. Bacalhau, isso é de frango, rapaz. Bacalhau, isso é de frango, rapaz. Bacalhau, isso é de frango.